pessoal boa tarde louvado seja deus não é isso muito boa tarde pessoal eu hoje quero fazer um vídeo falando sobre alguns detalhes do sítio né é de como você viver no sítio é comprando gado vendendo viver aqui viver no sítio não tem com atividade é do sítio e eu hoje né depois de algum tempo a aqui morando direto no sítio né e vivendo do se também tenho várias vários conhecimentos que me passaram várias coisas que as pessoas que eu fui adquirindo com as pessoas de conhecimento e que hoje abre um mercado assim para mim abre várias oportunidades sabe e isso é super importante esse fato da gente ter essa essa comunicação é que faz essa diferença né então a ideia é o que que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro no sítio viver do gado viver da pecuária enfim eu tenho algumas dicas coisas aí e eu creio que não se resume a um só vídeo né eu creio que tem que ser mais e a gente vai estar fazendo pouco a pouco esses detalhes até porque tem o interesse de entrar na atividade de comprar formalotes vender né tudo isso são projetos e quero através dos vídeos como esse passar essas coisas para vocês e meio que também vivendo o dia a dia o cenário não podia ser melhor aí né eu vou trocar o gado de pasto daqui a pouco e o cenário olha né não podia ser melhor do que esse não é a verdade essa vaca parece que tá querendo me fazer algum surto e o negócio é que essa daí a chamada sabe o que é a guzerá ouvi aí é brava e bota o capa para subir seca viu mas também quero falar pessoal que um amigo aí até falou a nos comentários né sobre as brincadeiras né que eu faço os vídeos e brinco e tal mas pessoal também quero ressaltar aí né que diante de um cenário aonde pessoas tão sérias falam muitas mentiras quero falar falar aqui algumas verdades e de preferência brincando e sorrindo meu filho não é verdade mas antes vamos louvar a deus o nosso criador aquele que criou o céu e criou a terra que o teu nome seja louvado senhor e que no dia da tua volta tu possa nos levar para essa morada celestial que tu fostes nos preparar para nós mas aí bora aí bora olha ela tá querendo é brincar com eu vai interagir é verdade olha mas agora vamos ao que interessa aí no vídeo e falar de alguns detalhes aí para a gente enriquecer nosso conhecimento tá certo bora nós é pessoal então porque que eu falo isso né e cada vídeo é uma coisa nova às vezes tem uns vídeos que um não emenda no outro e tal sabe mas são realidades que eu vou aprendendo aqui no dia a dia pessoal aqui eu não tô aqui fazendo um negócio para vocês aí para sei lá tipo agradar ou eu vou mostrar isso porque vai ter mais visualização não é o dia a dia aqui de verdade o que eu tô aprendendo né as ideias do dia a dia também às vezes demora um pouco aí a postar vídeo porque as minhas atividades aqui principal é o gado eu tenho que cuidar dessas vacas eu tenho que cuidar desse bezerro né eu tenho que curar fazer remédio e cuidar dos pastos tem que cuidar de tudo aqui e os vídeos são um complemento aí para dividir essas emoções com você tá certo mas então durante esse tempo que tô aqui né e morando aqui em rondônia e conversando com os fazendeiros às vezes lá no lá no ali em alta floresta na matsuda com o pessoal mesmo do que atende lá o henrique inclusive quero mandar um abraço para ele é e conversando lá eu hoje vejo assim que é muito maior do que eu pensava né e em outros lugares também não só lá esse final de semana passado agora eu tive lá em colorado e lá tem um confinamento de boi que é porque eu não tive tempo de lá mas louvável assim sabe grande um com mil boi numa propriedade pequena e outro com dois mil boi ou é três mil boi um negócio assim um confinamento né e tudo isso em cima de pequenas propriedades não é em fazenda grande enorme não em propriedades menores e os caras com os boi no coxo direto lá tá certo então é diante dessas coisas que tenho visto no dia a dia o pessoal cria um gado bom que melhor um gado tá certo que tem uma visão diferente já uma visão mais aprimorada na pecuária é e vendo com esse pessoal é eu tinha assim a noção da compra de sem bezerro de de lotes pequenos né eu não tinha assim a água fica tremendo aqui e fica trabalhando aí daí eu não tinha uma noção de coisa grande de muita coisa né mas a as formas que os compradores de gado que o pessoal que junta gado é tem né para mim são três formas é o primeiro é aquele cara que engorda os lotes a pasto no proteinado outros até só no sal mineral mesmo tá certo então esses são os pequenos proprietários e que eles mesmo compra seu gado ali meio que é na região é meio regional meio que no lugar ali onde ele vive ele consegue abastecer a sua propriedade né ali naquele meio social que ele vive então esses são pequenos lotes né o segundo engorda também às vezes com mesmo tanto de terra daquele outro mas engorda um pouco mais e esse já no sistema de semi-confinamento que é proteínado desde pequeno no nos bezerros né quando comprados e sucessivamente médio consumo alto consumo para abate né tentam tirar o gado um pouco antes é esse esse pessoal a desse desse nível aí são o nível vamos dizer médio baixo que eles estão engordando aí entre 100 cabeça a 500 cabeça tá certo então vamos vamos ter esses números por aí é em algumas regiões pessoal a gente pode achar que 100 cabeça é muito gado e que 500 cabeça então é algo monstruoso sim verdade né mas aqui em rondônia não é eu tô falando de rondônia porque eu conheço rondônia andando né em alguns lugares aqui eu conheço de verdade e também conheço falo que 100 cabeça de gado é muito gado porque conheço também o nordeste e quem tem 100 cabeça de gado lá é um fazendeiro mas aqui já não é então esses são os médios né e médio pequeno é de médio para pequeno né então não vamos falar dessa fatia de baixo que é eu por exemplo que tenho ali 20 novilhas para engordar ainda é muito minúsculo esse é só uma carga né mas a coisas muito maiores do que isso que é o pessoal que engorda de 500 cabeça acima então a como lá em colorado eu falei aí no outro vídeo né tem um confinamento com 3 mil boi aí como é você acha que esse cara vai comprar 3 mil bezerro porque vamos dizer que por ano ele repõe a mil né ou 1500 venda a metade ali na safra tipo vamos dizer assim 19 20 né 2019 2020 então a esse pessoal tem que arrumar bezerra em tudo que é lugar não é só na região que ele tá que ele vai conseguir comprar esses bezerros para para poder repor o estoque dele né porque que ele não vai conseguir porque vai ter um cara que engorda sem vai ter um cara que engorda ali é 500 e todas todos esses estão no mercado à procura de um produto né então é dando mais assim uma uma abrindo um pouco mais o o leque do negócio são quem é que fornece esse pessoal é eu que crie o bezerro uma criou vaca e assim sucessivamente vendo os bezerro macho vendo as fêmeas às vezes não então então é vocês veem a dimensão disso é muito grande e fora outros confinamentos então é tem mercado sabe pessoal porque o cara que engorda sem o que engorda é 500 enfim nem sempre esse pessoal tem matriz para poder eles mesmo fabricarem os seus bezerros né eles compram então a no mercado como eu aqui tenho vaca e produz o bezerro já tem outro cara que só produz boi gordo tem outro que só produz novilha gorda engorda novilha acha melhor atividade sai mais rápido todas essas atividades elas podem a gente pode discutir porque é muito amplo é muito aberto o que esse negócio tem sabe pessoal que tem vários tipos de comércio tem o comércio da vaca parida tem o da vaca solteira magra da vaca solteira a vaca solteira gorda enfim é são várias possibilidades né a venda de bezerra a venda novilha a venda de garrote que aí já vende no peso novilha vende no peso também então é muita coisa e eu acho que dá para a gente tá discutindo isso tá falando isso é o meu objetivo é é poder aprender e passar adiante aprender e passar tá adiante meu amigo eu que tenho feito aqui eu tenho melhorado o meu gado eu tenho uma vacada ó como né dá para ver aí atrás essa vaca enorme monstruosa essa outra né tem um cruzamento aqui e tal mas não tô aqui para falar do gado então tenho melhorado aqui tem o que que eu tenho que fazer agora agora eu já tenho que dar um pulo para frente eu não posso ficar só criando bezerro vacona boa criando bezerro vendendo e bezerra boa e vendendo não de forma nenhuma eu tenho que ver uma forma de eu arrumar um pequeno arrendamento ali para poder engordar os meus bezerro ou as minhas bezerras né no meu caso aqui eu comecei tô começando agora com as minhas bezerras engordando uma parte né e assim devagarinho eu vou ver aonde é que eu posso chegar né mas que o homem não pode parar de sonhar não pode nunca de forma nenhuma né então como vejo aí confinamentos que os caras têm terreno menor do que o meu e tem mil boi é outros que tem 500 boi em terra menor não quero dizer que vou fazer isso você faça isso aí do outro lado porque a minha ideia é aprender se for viável a gente faz a gente corre atrás como é o caso aqui a de criar vaca né eu acho isso é rentável vejo que é bom mas também vejo outras possibilidades aí como falo em outros vídeos é para comprar bezerro e revender para comprar a bezerra e revender comprar a vaca mesmo e revender porque há esse mercado né então é o do mesmo jeito que o cara de que tem 100 boi ele precisa repor o que tem mil imagine aí o que tem 3 mil e uma fazenda que tem que é um grupo tem ali em chupinguaia é fazenda santa ana se eu não me tô falando que o pessoal eu não queria exagerar mas ó é muito boi tá não é negócio de 10 mil boi não é mais do que isso é muito gado que os caras confina sabe e sei que isso a nível de brasil pessoal eu tô falando aqui que tenho sei que tem outros aí enormes de 50 mil boi enfim mas esse pessoal não precisa repor precisa então se tiver mercadoria meu amigo tem cliente se a gente veio acompanhar aí o que a gente tem visto nos telejornais que é só dizendo é o que os caras dizem por uma boca só que esse ano quem vai salvar o único setor que vai salvar o crescimento do Brasil ainda o PIB do Brasil né é a agropecuária que é o gado que é a soja o milho que são esses produtos fabricados aqui por nós os produtores tá com o pé na lama aqui o pé no bar não tem é desse jeito então esse mercado tem se você quiser ser um comprador de bezerro para repor para algumas fazendas dá para ganhar dinheiro também se você quiser crescer um cara que vai comprar bezerro para repor aí os pequenos fazendeiros até 500 cabeças dá certo também é só você arrendar um pequeno pedaço de terra aí vamos por uns 5 alqueires e começar a juntar bezerro sabe junta bezerro lógico né pessoal que eu tô falando isso mas tem muita coisa envolvida não é só você sair comprando chegando cara quanto é o bezerro não é 1800 conta tá bom eu quero vou juntando e vou aí depois você vai vender não consegue pegar o preço não né lógico que tem que ter um estudo quanto é que tá rolando esses bezerros aí no mercado o cara chega fala 1500 o mercado aqui pronto cara chega hoje fala justo quanto é um bezerro seu aqui hoje o preço tá entre 1500 e 1600 reais essa é a realidade hoje aqui de Rondônia nós estamos em 5 de junho tá então um bezerro hoje o bezerro é de pequenos lotes hoje tá nessa média entre 1500 1600 1650 reais bezerro por o pé né tipo esse aqui assim ó aqui é uma bezerra mas um bezerro por o pé hoje no pé é esse preço mais ou menos mas aí os grandes os grandes produtores quando eles vão repou o gado que eles abateram agora no final das águas é é isso que faz o preço do bezerro subir a gente vê naqueles canais no canal do boi a gente vê é nos noticiários a o preço do bezerro 2 mil reais eu também me informei sobre isso rapaz como bixiga que o cara vai engordar um boi um bezerro e ganhar dinheiro com ele comprando a 2 mil reais lógica dizer capa de revista não tem aqueles trenzão diferentão do outro mundo lógica dizer selecionado bezerro bom e eu tenho grandes lotes não é lotinho de 10 aqui de 5 ali não é muita coisa é cara que vai repor mil bezerro numa fazenda aqui 3 mil ali então isso sobe o preço do bizerro né então se você estudar o mercado aí onde você tá região que você tiver seja ela onde for sabe pessoal o nordeste tem reposição de gado para engorda o sul sudeste centro-oeste tudo norte todo lugar do brasil tem reposição então se você quiser ganhar um dinheirinho comprando e vendendo gado meu filho e saiba corra atrás de conhecer de saber como é que funciona esse mercado quanto custa quanto eu vou gastar o que que eu preciso ter nesse pedaço de terra que eu vou arrendar eu sei que tem muita informação aí que eu tô passando que assim você pode falar poxa mas como é isso aqui como é isso lá é diferente é não dá pra mim tipo pegar ali fazer um mais um é dois e tal mas cada detalhe desse que a gente puder estar discutindo aí com vocês nos vídeos mostrando a realidade das compras da venda a gente vai estar dividindo essas ideias porque eu acredito que soma sabe é o cara que quer é comprar e revender tem mercado o cara que quer juntar um lotinho de 20 bezerra que dá uma carga arrumar um arrendamento colocar engordar e dobrar o dinheiro desse gado tem mercado também então pessoal só cabe a nós ir atrás das informações buscar esse conhecimento acreditar que dá certo agora a acreditar não é ficar esperando que isso venha sabe cair do céu não a gente tem que ir para cima conversar com um conversar com outro é chegar para o outro perguntar você vai encontrar muito não uma coisa que eu quero lhe adiantar desde já tá certo se prepare que você vai encontrar eu quero lhe adiantar muito mais não do que sim mas pessoal se você não for o não você já tem não é verdade você fala não não vou não aquele cara lá eu acho que ele pode dizer não mas rapaz você já está dando não para você mesmo então vá lá quem sabe você não chega lá pega ele de bom humor e ele fala sim chega para cá vamos tomar um café meu filho que eu vou lhe mostrar a boiada que eu quero vender então vamos acreditar pessoal nessa linha vamos trabalhar e vamos aprender meu filho vamos trabalhar com o resultado que dá certo meu filho pensa produto tem e comprador também assim pessoal mais uma dica também aí fazendo parte aí do vídeo é para você comprovar algumas coisas do que eu estou dizendo saia da sua zona de conforto vá para um município vizinho ao seu não custa nada faça uma aventura não tem é saia da sua zona de conforto seja onde for tá aí em garanhuns por exemplo é minha galera é diferente aí do garanhuns lugar é bom de verdade que eu conheço estive aí festejar o rei de frio o gelo da molesta não tem pronto mas voltando à ideia bem certinho pegue qualquer uma das estradas que levam a paranatama acho que fica a trinta quilômetros mais ou menos por dentro venha de garanhuns para paranatama tô falando de garanhuns mas pode ser qualquer lugar do brasil pode ser de alta floresta país do holandia pode ser de alta floresta aqui onde eu moro pra geasa mas o exemplo é garanhuns então venha por dentro faça uma pesquisa de mercado pessoal é a primeira coisa que a gente tem que fazer né a a desculpa aí eu o rã rã mas é porque eu tava falando demais aí fica assim a primeira coisa é a pesquisa de mercado as grandes empresas para poderá elas se instalarem nas cidades nos locais elas fazem pesquisa de mercado então faça uma pesquisa de mercado aí na sua região vá na primeira casa ou no segundo pule dez sítio vai no décimo primeiro para você não ficar meio com vergonha aí você chega e diz opa meu amigo como é que tá as coisas tudo bom rapaz bom dia logo no Pernambuco o povo é bom de verdade ô menino aquela região de garanhuns quando você chega e diz ô menino então café pronto é só conta então você pede um copo d'água quem sabe não sai um café e olha que o povo de lá é tão gente boa que eu não duvido nada de sair uma bolacha ou até mesmo um pedaço de queijo viu é ouvir não é brincadeira não o negócio é sério o povo lá é tampa não tem diferentão você chega e diz ô major senhor tem gado tem eu vendo os bezerros do senhor para quem ou as bezerras ah quem é você lógico se identifica converse né mas conte um pouco da sua história e faça essa pesquisa de mercado anota num cadernete não tem as cadernetas anota aí vai mais um ou dois pergunte o preço a de preço você vai estar vendo direto com pessoas que trabalham com aquilo como é que funciona aqui mas vai no peso é na perna é no bezerro desmamado como é que funciona cada região tem a sua metodologia né então após você fazer essa pesquisa de mercado assim eu recomendo que você não precise muitos não mas mas entre 5 e 10 pessoas e aí diante disso você também junto já faz a um complemento que é como é que faz para alugar para apoiar gado onde é que eu arrumo arrendamento a propriedade que tem água que isso é pesquisa de mercado faça isso se você vê que a viabilidade e eu fico emocionado quando eu falo essas palavras aí olha aí o cara vai dizer vai dar esse brincadeira mas é verdade vamos brincar da risada mas é verdade e se você vê que é viável que é interessante aí você vai atrás trabalhar de arrumar um dinheirinho e aí dá início nessa atividade aí pessoal que dá certo sim você pode ter certeza que tem a produto no mercado e é um produto que tem no mercado e tem consumidor não é uma coisa que você bota na prateleira e tem prazo de validade não é um produto em que a cor saiu de moda e rapaz não vendeu não olha o outro é doido eu trabalho com confecção pelo amor de deus aquilo é um tormento para minha vida quando dizia mudou a coleção é e aí já empancava aquelas coisas estão pela vai então é a gente se atualizar tá certo então essa dica importante para você e do outro lado e muito obrigado por vocês assistirem os vídeos eu peço a vocês que se inscrevam no canal que ativa o sininho para receber a notificação e também deixa o joinha se gostou do vídeo se não deixa aí nos comentários dicas ideias que aos poucos a gente vai interagindo e conversando melhor sobre cada detalhe que a gente pode desenvolver no sítio para nós ganhar o pão de cada dia não tem e quem sabe né meu filho também tem que ter uma muda de roupa no fim do ano né meu filho botão pisando no pé é desse jeito dá certo acredito tamo junto quero mandar um abraço para a galera lá do pernambuco como falei toda aquela região de pedra de buíque é de ouro branco em alagoas a a região de ô minha terra eu vou marapiraca marapiraca é a de fera entona terra de céus vitória e de céus o vitório júnior a região show tive ali delmiro goveia paulo afonso jeremo abo menino o lugar é e bom viu então um abraço para todos vocês e muito obrigado vocês assistirem os vídeos independente da onde tiverem tá quando não manda o abraço mas a ideia é que cada um de vocês sintam-se abraçados por mim que tô aqui pessoal fazendo esses vídeos e mostrando essa realidade esse dia a dia não é com o intuito de sabe mostrar essa cara é para vocês aí não mas mostrar essa realidade que a gente tá vivendo aqui no sítio e eu acredito porque hoje eu tô aqui vivendo disso eu vivo disso daqui e é por isso que eu falo para você e do outro lado que se você tem um sonho corra atrás que dá certo é lógico tenha cuidado bota os pés no chão viu meu filho e não vai acreditar em todo mundo não que também tem um bocado de gente que gosta de enganar os outros viu é se possível converse com um com dois com três na verdade que é para poder você errar se o caminho que você tá indo é certo homem e de repente você já foi longe demais para voltar dá um trabalho da molesta viu é nóis minha galera é diferente e eu fico emocionado não tem de verdade de todo meu coração chega o coração fica parpitando forte eu não sei não mas eu tô um lado aqui que é meio empenado não tem chega bato assim tão forte que empenou as costelas pessoal abraço tamo junto e até outro vídeo que nós vamos fazer aí falando de gado falando desses movimentos aí viu forte abraço ao cenário é mesmo tem até aqueles passarinho branco lá ó para melhorar o cenário todo pois ó é show papai